Há dois anos, a minha vida esteve por um fio. Por um período de tempo, passou um filme de tudo aquilo que eu não tinha feito, das pessoas que nunca tive oportunidade de falar que amava, dos amigos que eu estava brigado e que nunca mais me reconciliaria, e principalmente, os momentos com o meu filho, que eu não poderia mais estar presente. Não poderia vê-lo se formar, casar, ter filhos, nada disso eu veria. Tudo isso passou pela minha cabeça em uma fração de segundos. Naquele momento, eu senti uma fraqueza nas pernas muito grande. Ao mesmo tempo, eu senti uma dor de cabeça súbita, e a minha visão começou a ficar embaçada. Eu estava prestes a ter um AVC, que poderia ter acabado com a minha vida. O fim dessa história eu vou te contar, daqui a alguns minutos ainda nesse vídeo. Bom, meu nome é Marcos, eu tenho 62 anos, sou casado e pai do João. Sou engenheiro aposentado, e hoje, a minha missão é ajudar e alertar mais pessoas sobre a hipertensão e pressão alta, e que pode ser controlada de forma simples e natural. Esse é o motivo de eu ter criado esse vídeo, em que eu vou te contar como foi que descobri um método 100% natural, que torna possível reverter a hipertensão e pressão alta em menos de 30 dias. O que vou te mostrar aqui, é o que simplesmente salvou a minha vida. Se não fosse essa forma natural de controlar a hipertensão e pressão alta, eu não estaria aqui para te contar isso. Então, se você sofre com hipertensão e pressão alta, fique comigo pelos próximos minutos, porque o que vou revelar aqui são segredos escondidos às sete chaves sobre como pessoas que sofrem de hipertensão e pressão alta podem viver com qualidade, sem remédios e sem sofrimento. Depois de ouvir tudo isso, eu sei que você deve estar pensando, se existisse realmente isso, todo mundo saberia. Eu mesmo cheguei a ter esse mesmo pensamento, mas a minha situação era tão desesperadora, que eu decidi me arriscar e testar esse método natural. Eu não aguentava mais tomar remédios para hipertensão e pressão alta, e mesmo assim, não conseguir controlá-la. Eu não aguentava mais as dores de cabeça, que insistiam em martelar na minha cabeça todo santo dia. Eu não aguentava ter enjoos frequentemente. Se você sofre com hipertensão e pressão alta, assim como eu sofria, você deve ter se identificado com esses sintomas, ou quem sabe enfrenta outros, como dores na nuca, sonolência, zumbido no ouvido, sangue na urina e nos olhos, visão dupla e dificuldade para respirar. Esses são alguns dos problemas que nós temos que enfrentar diariamente, enquanto tentamos levar a vida de forma normal, torcendo para que não ocorra um infarto ou um AVC. No meu caso, por mais que eu tenha torcido e orado, infelizmente, eu estive muito perto de ter um AVC. Segundo os médicos, foi por muito pouco que eu não tive um acidente vascular cerebral. E foi nesse dia que passou um filme na minha cabeça. Só que a minha história com a hipertensão e pressão alta não começou nesse dia. Me lembro bem que eu tinha por volta de 50 anos e naquela época eu vivia estressado. Eu estava passando por uma fase difícil no casamento, me adaptando a um novo emprego e, além disso, eu tinha o João para cuidar, que na época tinha apenas 10 anos. Eu vivia com dores de cabeça, enjôos, mas no primeiro momento eu não tinha a menor ideia do que pudesse ser. Eu apenas tomava remédios para diminuir esses sintomas e seguia a vida. Bom, o tempo passou e, quando eu menos esperava, acabei descobrindo que estava com hipertensão e pressão alta. Em uma dessas confraternizações de fim de ano, a minha cunhada, que é a enfermeira, resolveu medir a minha pressão. Eu vivia me queixando de dor de cabeça e ela dizia que podia ser pressão. E não deu outra. Enquanto ela media a minha pressão, notei que o seu semblante ia se modificando. E isso começou a me deixar preocupado. A razão para aquela mudança de semblante podia ser explicada através destes números. 19 por 11. A minha pressão estava literalmente nas alturas, o que, é claro, me fez ir a um médico o mais rápido possível e, assim, comprovar o diagnóstico de hipertensão. Depois desse dia, a minha vida mudou e os remédios passaram a ser meus companheiros de todo santo dia. Desde então, a minha qualidade de vida só piorou e foram aparecendo cada vez mais complicações devido à hipertensão e pressão alta e aos efeitos colaterais dos remédios. Além das dores de cabeça e dos enjoos, os meus rins começaram a demonstrar que estavam cansados e, além disso, eu estava com outros problemas. A minha memória estava começando a falhar, por mais que eu me negasse a acreditar nisso. Minha esposa vivia dizendo que eu era muito esquecido e, quando perguntei ao médico sobre isso, fui informado que esse é um dos contratempos de quem sofre de hipertensão e pressão alta. Bom, e para piorar, havia outra complicação que eu tenho até bastante vergonha de falar. A hipertensão e pressão alta e os remédios acabaram me causando disfunção erétil, o que me deixava ainda mais frustrado com tudo aquilo. Volta e meia, eu acordava no meio da noite e me questionava por que estava acontecendo tudo aquilo comigo. Por que eu tinha que sofrer com essa doença? Dez anos depois de eu ter descoberto que tinha hipertensão e pressão alta é que aconteceu o pior dia da minha vida. Eu tive um princípio de AVC que quase me levou à morte. Por sorte, fui levado rapidamente ao hospital e a situação foi contornada antes do pior. Como eu te contei, durante esse período passou um filme na minha cabeça e eu realmente cheguei a pensar que aquela fosse a minha hora. E o médico que me atendeu realmente falou que por pouco eu não tinha falecido. O clima no meu quarto, lá no hospital, era de total apreensão. Minha mulher, que sempre estava do meu lado, estava muito preocupada, por mais que tentasse me acalmar e me animar. Depois de alguns dias, recebi alta e também uma lista interminável de remédios para tomar. Diuréticos, inibidores do canal do cálcio, beta-bloqueadores e tantas outras pílulas que seriam minhas companheiras para o resto da vida. Quando eu cheguei em casa, depois daqueles dias de sofrimento e angústia, eu fiquei bem abatido e o medo tomava conta de mim. Só que chegou uma hora que eu resolvi que não ia me dar por vencido. Eu não ia deixar que essa doença acabasse comigo assim. Como estava com algum tempo livre, comecei a estudar e pesquisar tudo o que você possa imaginar sobre o assunto. Comecei a ler livros, estudos científicos e tudo o que eu encontrava pela frente. Os materiais eram todos estrangeiros e isso tornava a minha pesquisa ainda mais cansativa. Foram semanas na frente do computador, pesquisando, pesquisando e não saindo do lugar. Foram madrugadas e mais madrugadas regadas a xícaras de café em que eu navegava por sites de universidades americanas em busca de algumas descobertas inovadoras, algo que pudesse salvar a minha vida. Até que eu encontrei a peça que parecia ser a chave para esse quebra-cabeças. Acabei me deparando com um estudo científico realizado pela Universidade de Stanford, que tinha descoberto um tratamento natural para controlar a hipertensão e pressão alta. Eles fizeram, inclusive, testes que comprovaram a eficácia do método natural. O problema é que eu não encontrava de jeito nenhum como funcionava esse tratamento. Parecia que ele estava propositalmente escondido e eu fui descobrir mais tarde que estava mesmo. A minha situação era crítica, o que não me permitia simplesmente desistir tão fácil assim. Resolvi entrar em contato na universidade para falar com o cientista que tinha feito aquele estudo. Quem sabe ele poderia me ajudar. Foram várias tentativas de falar com ele, mas eu sempre enfrentava muita burocracia. Era passado de uma pessoa a outra e nada de conseguir falar com o tal cientista. Até que um dia, finalmente, pude conversar com o cientista por telefone. Na hora, meu coração disparou. Eu estava muito perto de descobrir como controlar e reverter a hipertensão e pressão alta. Só que, quando eu pedi mais informações sobre o tratamento, ele simplesmente desligou o telefone na minha cara. Tinha algo muito estranho em tudo isso, mas naquele momento, o quebra-cabeça ainda não tinha se fechado. Continuei insistindo, ligando em horários diferentes e, finalmente, ele topou conversar comigo, mas tinha que ser em um horário que ele estivesse longe do trabalho. O cientista me revelou que ele tinha feito descobertas impressionantes sobre o controle da hipertensão e pressão alta, mas que não tinha como divulgar essas informações ou ele acabaria com sua carreira. Não fazia sentido algum aquilo, afinal, uma descoberta como essa deveria fazer com que ele fosse reconhecido, certo? O problema é que aquelas descobertas não agradavam nem um pouco a indústria farmacêutica e os cientistas são completamente reféns dessa indústria. São elas que investem em pesquisa, nas universidades, e sem elas, esses profissionais perderiam seus empregos. Além disso, ele me contou que caso ele resolvesse divulgar, mesmo assim, as descobertas, ele perderia sua licença e não poderia mais atuar profissionalmente. Bom, mas e por que a indústria não iria querer que fosse divulgada uma pesquisa tão importante como essa? Para entender esse motivo, basta olhar para o quanto faturam as empresas fabricantes de remédios. Todos os anos, elas ganham bilhões de dólares e, por isso, é do interesse delas que as pessoas continuem tomando remédios, mesmo quando há outras opções melhores. Se as pessoas descobrissem que é possível controlar, reverter e derrubar a hipertensão e a pressão alta através de um simples método natural, bilhões de dólares deixariam de ser ganhos todos os anos. E, obviamente, as indústrias não querem que isso aconteça e fazem de tudo para que as pessoas continuem tomando remédios e mais remédios. remédios esses que trazem enormes efeitos colaterais, como tontura, sangramento de gengiva, problemas gastrointestinais, fadiga, insônia, impotência e depressão. sintomas que eu tinha e talvez você tenha também. Aquilo tudo que ele falava me parecia surreal demais e, por alguns momentos, pensei que estivesse delirando. Depois de mais algumas horas de conversa, ele me explicou como funcionava o método natural e me enviou alguns materiais complementares com o passo a passo para eu aplicar e reverter a hipertensão e a pressão alta. Confesso que, por se tratar de coisas tão simples, muitas vezes, não acreditava que pudesse realmente funcionar. Só que, naquela minha situação, eu não tinha muito mais o que perder. Então, resolvi acreditar no método natural e seguir a orientação daquele cientista americano. Depois de alguns dias, já dava para perceber que algo de diferente estava acontecendo. O meu corpo parecia estar respondendo e eu estava me sentindo muito melhor. A pressão, aos poucos, foi caindo. Foi para 17 por 11, depois 16 por 10 e, em apenas 15 dias, eu já estava com a pressão completamente estabilizada em 12 por 6. Eu olhava para minha esposa e nem acreditava no que estava acontecendo. Todas as complicações que a hipertensão trazia foram indo embora. As dores de cabeça, a sonolência, os enjoos, tudo foi desaparecendo. Até mesmo a disfunção erétil acabou. Esse foi um dos fatores que me deixou mais animado, eu confesso. Me transformei em um novo homem, mais saudável, mais feliz e mais livre, sem ter que tomar aquele monte de remédios. Desde que conheci o método, nunca mais a minha pressão subiu. Durante alguns anos, eu media todos os dias, mas agora, só uma vez por semana. Os meus exames estão ótimos. Rins, coração, tudo saudável. Hoje, estou podendo viver tudo aquilo que um dia eu pensei que iria perder. Poucos meses atrás, estava lá, na primeira fila da formatura do meu filho. Nessa mesma noite, recebi a notícia que eu seria avô. Uma explosão de felicidade tomou conta de mim e, ao mesmo tempo, uma sensação de gratidão. Gratidão por poder viver tudo isso. Gratidão por ter conseguido entrar em contato com um cientista americano que me revelou a verdade sobre a hipertensão e pressão alta. Essa gratidão é o que me motivou a espalhar todo aquele conteúdo, toda essa transformação para mais pessoas. Afinal de contas, não é justo que milhões de pessoas sofram para que alguns poucos lucrem muito. Não é justo que os 25% da população que sofrem de hipertensão e pressão alta fiquem impossibilitados de descobrir a melhor forma de controlar e reverter a hipertensão e a pressão alta. Não é justo que 300 mil brasileiros sejam vítimas de infarto agudo no miocárdio. Depois que consegui reverter a pressão alta, voltei a entrar em contato com aquele cientista, pedindo autorização para divulgar aqui no Brasil o conteúdo do método natural que ele desenvolveu. Ele concordou e me apoiou, mas com uma condição. O nome dele não poderia ser exposto em nenhum momento, pois isso poderia fazê-lo perder a sua licença e acabaria com a sua carreira. Eu aceitei a condição dele e comecei uma luta para ajudar pessoas que sofrem com hipertensão e pressão alta, mesmo tendo que enfrentar os poderosos da indústria farmacêutica. Através da internet, eu encontrei um meio de divulgar o mesmo método que salvou a minha vida. Foi assim que resolvi publicar de maneira online o livro Hipertensão no controle para uma vida longa e saudável, em que eu mostro o passo a passo baseado nas melhores pesquisas para reverter a hipertensão e pressão alta de forma natural em poucos dias. Tudo isso que aconteceu comigo também pode acontecer com você. É isso que torna o que vou te falar tão poderoso. Ele funciona para qualquer pessoa, hipertensa ou que sofre de pressão alta. Funciona para quem já convive com a doença há muitos anos, para homens e mulheres, pessoas magras e para aqueles que estão acima do peso, para quem tem histórico na família, para jovens e idosos. Resumindo, para todo mundo que sofre com hipertensão e pressão alta. o melhor de tudo é que esse método funciona de forma simples, com total segurança e sem riscos à saúde. É algo natural, baseado nas melhores pesquisas científicas e que já provou que realmente funciona. Quem já acessou o hipertensão no controle para uma vida longa e saudável está tendo resultados impressionantes. Em questão de dias aplicando essas técnicas, você já vai notar que a sua qualidade de vida vai melhorar. Aos poucos, a sua pressão vai abaixar naturalmente, enquanto a sua disposição e saúde aumentam. Em um mês aplicando o que é ensinado no hipertensão no controle para uma vida longa e saudável, você já será outra pessoa. Dentro desse livro digital, estão todas as informações e segredos para controlar a hipertensão e pressão alta. Tudo o que você precisa para nunca mais ter que se entupir de remédios está ali. Mas saiba que poucas pessoas têm acesso a todo esse conteúdo. Você consegue perceber como isso é poderoso? Dentro de poucos dias, você poderá se livrar de um problema que talvez esteja te incomodando há anos. Poderá ter mais saúde, mais qualidade de vida e vai se livrar do risco de um infarto ou AVC. Vai ainda se livrar de todos os efeitos colaterais que os remédios trazem para a nossa saúde. E tudo isso de forma simples, natural e sem contraindicações. Esse mesmo método natural já vem sendo usado no Brasil por centenas de pessoas que estão lutando e ganhando a luta contra a hipertensão e pressão alta. A essa altura, você deve estar se perguntando como pode ter acesso ao livro digital Hipertensão no controle para uma vida longa e saudável e conseguir reverter a hipertensão e pressão alta em muito pouco tempo. Se essa pergunta passa pela sua cabeça, peço que preste atenção no que vou falar nos próximos minutos, pois eu vou te contar exatamente o que você vai receber. O Hipertensão no controle para uma vida longa e saudável é um material completo online que você vai receber no seu computador. Optei por trabalhar dessa forma para gerar mais praticidade. Você poderá ver e rever o conteúdo do livro quantas vezes quiser. Dentro dele, há realmente tudo o que é necessário para controlar a hipertensão e pressão alta de uma vez por todas. Além disso, eu também preparei alguns materiais extras que vou entregar para você e que vão te ajudar no complemento da sua saúde. O primeiro bônus é uma nova descoberta científica que foi me passado. O e-book Tudo sobre diabetes e como prevenir. Nos últimos 10 anos, o número de pacientes diagnosticados com diabetes aumentou em 61,8%. Esse dado é causado por alguns hábitos nocivos e pela falta de prevenção. Neste e-book, você vai ver como prevenir a diabetes e assim garantir mais saúde. O valor desse e-book é vendido lá fora por mais de 297 reais, mas hoje ele será seu gratuitamente. O segundo material extra que você vai receber é um e-book de receitas deliciosas e saudáveis. Muita gente acredita que para controlar a pressão, é preciso comer aquelas comidas sem gosto e sem sabor. Mas na verdade, isso é uma grande mentira. Neste e-book, você vai ver como é possível comer bem e ainda assim controlar sua hipertensão e pressão alta de forma natural. O valor desse e-book que contém dezenas de receitas é de 197 reais, mas você vai recebê-lo de graça hoje. O terceiro bônus que também será seu é algo muito especial. É o e-book Chás de ervas naturais para hipertensão e pressão alta. Alguns chás possuem propriedades que ajudam e muito no controle da hipertensão e pressão alta. E neste e-book, você vai ter acesso a diversas receitas de chás que cumprem esse papel de forma fantástica. Esse e-book tem seu valor avaliado em 97 reais, mas hoje também vai sair de graça. Por último, e não menos importante, você vai acessar um e-book que é muito poderoso para a sua saúde. O livro digital Coração Saudável Tudo sobre Colesterol. Você vai ver dicas para manter a saúde do seu coração em dia e controlar o seu colesterol. O valor desse e-book é de 77 reais, mas ele também vai ser seu hoje de graça. Então, recapitulando, ao adquirir o livro digital Hipertensão no controle para uma vida longa e saudável, você vai receber também outros quatro livros que somados ultrapassam o valor de 497 reais. Só que é muito mais do que isso. Ao adquirir esses materiais, você estará diante do passaporte para uma saúde plena, para o controle da hipertensão e pressão alta, para mais qualidade de vida, para o fim do risco do AVC ou do infarto e para o fim de todos os efeitos colaterais dos remédios. E quanto vale tudo isso? Eu sei que tem coisas na vida que simplesmente não tem preço. Um passeio com os filhos, uma manhã de domingo ao lado de quem você ama, nada disso pode ser comparado com dinheiro. porém, há certas comparações que podemos fazer. Por exemplo, qual é o seu gasto mensal com remédios para controlar a hipertensão e pressão alta? 100, 200, 300 reais por mês? E agora, multiplique esse valor por 12 meses e depois pelos próximos 12 anos. Certamente, você chegou a um valor bem alto e que pode ter passado de 10, 20 mil reais. Então, por consequência, o acesso a um método que vai reduzir esse gasto poderia ser, sem dúvida, bem mais caro. Mas, essa não é e nunca foi a minha intenção. O que eu quero fazer é simplesmente divulgar aquilo que salvou a minha vida. Quero ajudar a outras pessoas a não passarem por aquilo que eu passei. por isso, que não vou cobrar nem 10 mil, nem mil ou 500 reais. Você não vai precisar pagar nem o valor total dos bônus que seria mais de 497 reais. Na verdade, o seu investimento para acessar todo esse material para o controle da hipertensão e pressão alta de uma vez por todas será de apenas 97 reais. É o preço que consigo fazer por estar disponibilizando todo esse material para você pela internet. Isso mesmo, esse valor que é muito menor do que uma consulta médica é o que você vai investir para acessar o hipertensão no controle para uma vida longa e saudável. Clique no link logo abaixo ou na descrição desse vídeo e tenha acesso a melhor forma de controlar a hipertensão e pressão alta naturalmente. assim que o seu pagamento for confirmado você receberá no seu e-mail todos os materiais que falei e já vai poder colocar em prática as simples táticas de controle de hipertensão e pressão alta. Preciso te dizer que esse valor promocional incrível será válido por pouco tempo. Eu vou te explicar o porquê de ter que alterar o preço. Para que mais pessoas possam assistir a essa apresentação e terem acesso ao hipertensão no controle para uma vida longa e saudável eu sou obrigado a aumentar o preço dentro de poucos dias. Pois eu tenho um custo para manter o site no ar para que outras pessoas possam também conhecer esse mesmo método. Então se você não quiser perder essa oportunidade adquira o hipertensão no controle para uma vida longa e saudável hoje mesmo. Para isso é só clicar no botão aqui embaixo ou no link na descrição desse vídeo que você vai ser redirecionado para uma página de compra 100% segura. Basta lá você digitar os seus dados para confirmar a compra e o seu material você receberá imediatamente por e-mail. Se você comprar via cartão de crédito você receberá o acesso a todos os materiais no seu e-mail imediatamente. Agora se você comprar via boleto bancário você terá o material disponibilizado para você em no máximo 3 dias após o pagamento do boleto. Não deixe de conferir também a sua caixa de spam. Eu realmente quero que você tenha acesso a esse método simples e por isso vou me comprometer ainda mais com você. Ao adquirir hoje o hipertensão no controle para uma vida longa e saudável e todos os bônus incríveis você terá 7 dias para consumir o conteúdo aplicar e ver com seus próprios olhos a transformação que vai acontecer na sua vida. Se dentro desse período você não estiver satisfeito eu vou devolver 100% do seu dinheiro. Não importa o motivo é só me mandar um e-mail que eu vou te devolver. Essa garantia faz com que todos os riscos que você poderia ter simplesmente evaporem e com isso a melhor escolha é mesmo clicar no botão abaixo agora ou no link na descrição desse vídeo. Você não tem nada a perder nada mesmo. Se você chegou até aqui é porque de alguma forma o que eu te falei tocou no seu coração. Dentro de você há algo dizendo que essa pode ser sua grande chance de uma vida melhor mais saudável com menos remédios com mais felicidade e com a certeza de que você vai viver por mais anos e anos. Então chegou a hora de seguir o seu coração e clicar no botão abaixo ou no link na descrição desse vídeo. Como te falei esse preço não vai se manter por muito tempo. Não perca essa chance. Acesse agora a hipertensão no controle para uma vida longa e saudável. Você merece essa chance de uma vida melhor e mais do que isso as pessoas ao seu redor merecem essa chance de terem você por mais 20, 30, 40 anos. Ao clicar no botão abaixo você ainda conta com a garantia incondicional de 7 dias e consequentemente não corre risco algum. Clique agora mesmo no botão abaixo ou no link na descrição desse vídeo para transformar de uma vez por todas a sua saúde. e aí eu vou